Bem-vindos à última sessão do dia do Webinars, no dia da 12ª Conferência de Valor da Associação Portuguesa de Administrados Hospitalares. Esta última sessão é dedicada ao tema de recrutamento de talento, como captaremos os profissionais do futuro. Eu tenho a honra de ter comigo a doutora Ana Castro Dias, que é Senior Manager na Michael Page, uma das mais votadas empresas de recrutamento, que é formada em economia, formação avançada e pós-graduada em liderança e em gestão de talento e pessoas com a experiência de mais de 10 anos na área de recrutamento de talento. Para além da doutora Ana Castro Dias, tenho também comigo o doutor Pedro Rocha e Silva, que é CEO da Neves da Almeida, é HR Consulting, portanto, outra também das mais votadas empresas de recrutamento a trabalhar em Portugal, e Pedro é formado em gestão e administração de empresas, tenho também formação avançada em alta direção de empresas, mas com quase 30 anos na área da gestão de pessoas. Quero dar as boas-vindas a ambos, quero agradecer-vos por terem aceito o desafio de falar connosco sobre como recrutar talento, como é que poderemos captar os profissionais do futuro, portanto, o que é que são os profissionais do futuro, também é esse o grande desafio. Eu vou, além de agradecer a vossa presença, vou já vos começar por lançar aqui um pequeno desafio, que é, nós estamos neste momento no paradigma do talento, portanto, não são as nossas pessoas, mas o talento é um conceito que cada vez mais ouvimos falar, mas que às vezes, se calhar, não está sucessivamente difícil. Mas eu queria começar por perguntar-vos, era, qual é que é o vosso talento? Para depois, a seguir, vos perguntar qual, então, o conceito de talento que vocês têm quando estão a tentar captar. Podemos começar pela doutora Ana. Obrigada, Leandro. Olha, pergunta difícil, não é? Qual é que é o meu talento? Mas, honestamente, eu diria que é uma soft skill que eu acho que falta bastante nos dias de hoje, que é a empatia. Ou seja, eu, honestamente, acredito que a empatia resolve muitos temas, não é? Desde o da gestão de equipa, ou se quisermos pensar na atração de talento, a perceber realmente o que é que a pessoa que está do outro lado quer, a empatia, lá está, com a nossa sociedade, com os negócios, com as pessoas no geral, não é? Como é que o atraímos, quais são, enfim, as dores dos dias de hoje. Mas, sem dúvida que se não houver empatia e compreensão por aquilo que nos rodeia, o nosso trabalho fica ainda mais complicado, portanto, eu diria, sem dúvida que um dos meus talentos, não quero acreditar que tenho só um, é a empatia. Então, o Pedro, qual é o seu talento? Diga-nos lá. Oh, Leandro, mais do que falar do meu talento, se calhar vou falar daquilo que é o talento que uma organização, como a minha, pretende que seja para as organizações. Eu não gosto muito da expressão de talento, apesar de passar a vida à utilizão. Então, somos quase obrigados a isso, porque serve para tudo e mais alguma coisa. Mas eu gosto de pensar que o talento tem a ver com a capacidade de aportar valor às organizações. Portanto, em uma empresa como a minha e como a da Ana, seguramente existem para aportar valor às organizações. E, em primeiro lugar, as pessoas também existem, enquanto profissionais, para aportar valor às organizações. Portanto, eu gosto de olhar para a expressão de talento como a capacidade de, e eu uso muito mais a expressão gestão de talento, que também serve para muita coisa, atrair talento é uma coisa, desenvolver talento é uma coisa, arrepender talento é outra coisa, gerir talento acaba por ser isso tudo. E visa, no fundo, exatamente isso, que é gerir pessoas de forma que as mesmas consigam aportar valor às organizações para onde trabalham. Não gosto da expressão de talento como se fossem os iluminados, ou os extras, ou os quadros estratégicos, ou o que seja. Em última instância, todos, todos aportam, ou podem aportar valor às organizações, em diferentes níveis. Obviamente, podemos ir também pelas competências que são críticas, e aquilo que acho que eu, ou a minha organização, ou o que é que nos diferencia. Mas, começando a conversa por aqui, de facto, eu acho que acaba por ser uma definição interessante, há milhares de definições sobre o que é que é talento, mas, de facto, aquilo que tem a ver com o aportar valor às organizações, permite, de facto, encaixar depois todo o resto. Um pouco para isso, e eu estava a dizer que o meu desafio aqui era, quando eu perguntei o vosso talento, eu esperava que vocês me dissessem um pouco isto, mas também que me dissessem assim, o meu talento pode ser tudo, pode ser nada, dependendo do contexto e dependendo daquilo que eu estou a fazer. E, portanto, quando eu lancei este reto, é também um bocadinho isto que eu queria perceber convosco. Vocês, quando têm de repartar, vocês têm um papel fundamental, que nós, em Portugal, em pelo menos no setor da saúde, queremos ter pouco ou quase nada, que é, precisamente, tentar encontrar essas pessoas, que adicionam valor, que aportam valor, para aquela determinada entidade, para, eventualmente, um período que aquela entidade precisa. Porque isto pode estar acordado, porque é um período, portanto, não é para sempre. E nós temos uma cultura de manutenção e de tendência para os empregos para a vida. Já não é mesmo. Era por aí. Então, o que eu gostava de saber é, como é que vocês, neste momento, conseguem trabalhar isto? Teste de recortar estas pessoas, conseguir depois fazer uma gestão de talento, que tenham, neste momento, um mindset diferente, que também tem de estar alinhado com o das organizações, mas que também acho que têm um mindset diferente, e que, se calhar, já não querem as pessoas também para a vida, como é que vocês fazem este trabalho? Como é que o desenvolvem? Como é que conseguem captar? E isto agora, de forma genérica, depois, vou chatear um pouco, ali, mais para a saúde, que acho que, como devem calcular, é onde nós precisamos de aprender muito. Bora invertir-nos? Começamos para o Pedro? Não, vamos lá ver. Como é que fazemos em termos de captar? É, de facto, um equilíbrio... Estamos numa fase, de facto, de gerar aqui, conseguirmos chegar a esse equilíbrio, e diria que ainda estamos relativamente longe. Ou seja, estamos numa fase em que vivemos uma realidade em que, do lado das pessoas, do lado dos profissionais, existe já, de forma bem vincada, uma nova forma de olhar para as suas carreiras. E um pouco como o Leandro falou, cada vez mais as pessoas olham para as suas carreiras como um somatório de experiências que as façam crescer, que as façam desenvolver, que as façam sentir motivadas. De facto, já não existe, de forma tão expressiva como existia há uns anos atrás, olhar para o emprego para a vida. Estamos já muito longe disso. As empresas não se estão a habituar a lidar com essa realidade, porque é uma realidade que lhes traz desafios imensos. Dá muito mais trabalho gerir uma situação, um contexto em que temos que gerir ciclos muito mais curtos de permanência das pessoas. seja do ponto de vista de extrair o melhor que temos delas, porque temos muito tempo, muito menos tempo para extrair de um terminado profissional aquilo que ele tem para dar, se ele tiver dois, três anos, do que se esperarmos dez, quinze, vinte anos. Mas também do lado, depois, da necessidade de ir buscar para garantir toda esta substituição e renovação de talento. Mas eu diria que, vamos lá ver, esse equilíbrio, de facto, é um que eu brinda muito instável, existe muita expectativa ainda das avanças, as empresas têm que saber viver com esta nova realidade, não sei, também a sua opinião, mas eu não vim aqui para dar notícias, mas diria que isto não tende para mudar, tende para agravar ainda mais, ou seja, e as empresas terão de se habituar a viver com esta nova realidade, sob perda de se virem ultrapassadas por uma dinâmica que vai ser cada vez maior do que uma crescente mobilidade. Dá muito mais trabalho? Dá, obviamente, dá muito mais trabalho, e obriga as empresas a investir recursos, a criar equipas que se foquem exatamente em gerir este sistema de atração e da retenção, que antes, se calhar, não eram tão críticos. Agora, eu costumo dizer, ainda bem, que estamos perante estes desafios, porque há 10, 15, 20 anos atrás, os desafios da gestão de pessoas, não gosto das pessoas, gestão de recursos humanos, em muitas organizações, não passavam de garantir que o forçamento de salários estava tudo ok, que o tema das relações laborais e do componente administrativo alguma coisa funcionava bem, e uma outra componente processual, fazer uma avaliação de desempenho, garantir uma formação. Hoje em dia, os desafios são completamente outros, e é o que eu digo a muitos profissionais da área de gestão de pessoas, muitos diretores de recursos humanos, que é, chegou a hora de mostrar o que bem, porque é aqui que, de facto, podem fazer a diferença, da forma como podem definir o caminho dentro das organizações para as quais trabalham, relativamente a o que fazer, qual a estratégia em termos de atração e em termos de retenção de talento. Em termos de processos, lembro, como é que nós atraímos, nós somos aqui um facilitador, e é na tamanho, as empresas é que têm que ser capazes de atrair e criar uma imagem, uma percepção no mercado, que pode ser interessante e trabalhar para lá. Nós ajudamos também um pouco a isso, e ajudamos as empresas a encontrar o melhor talento. Ou seja, felizmente, a maior parte dos tratamentos neste país ainda não se fazem com o recurso a serviços profissionais, fazem-se muito com o recurso ao arquivo informal, que funciona em muitos casos, noutros não funcionará, tem uma limitação, que é ficamos limitados a encontrar um dos melhores dentro daquilo que é a rede de contactos entre 3, 4, 5 pessoas. Enquanto, a renda de serviços profissionais podemos ter a ousadia de ir e efetivamente procurar o que de melhor existe no mercado e que seja mais adequado àqueles que são os desafios das organizações. E essa adequação para a condição dos desafios das organizações é algo bastante amplo. Ou seja, se um hospital ou de uma pessoa precisar de um diretor financeiro a coisa não se fica só por aí. Ninguém chega ao pé de uma empresa como a nossa ou da Ana olha, precisa de um diretor financeiro e nós vamos procurar. Ah, existe muito por trás disso desde competências técnicas, competências pessoais, perfil profissional, que tipo de desafios é que aquele profissional eventualmente já tem que ter ultrapassado no passado. se já esteve em fase de criar de raiz unidades, se já esteve em fase em que teve que assegurar processos de de reestruturação, processos de crescimento, se já teve que trabalhar em ambiente internacional, é, se fosse fácil, se fosse só procurar. Olha, é um diretor financeiro, ah, se eu vim, é fácil encontrar e seguramente empresas como a Ana e como a minha não existiam porque era tão fácil chegar até eles com duas ou três chamadas telefónicas que não havia razão para que depois as coisas chegam até nós é que a coisa não é tão fácil e portanto queremos fazer aqui um exercício de quase pesca a linha de procurar determinado tipo de competências e de atributos e depois existe outra questão e nós aí é um papel também tremendamente relevante irmos muito para além daquilo que é a aflição das competências técnicas e das competências pessoais para ver com o fit daquela pessoa com aquela cultura daquela organização. O mesmo profissional, a profissão profissional brilhante numa organização e noutra a coisa não funcionar e pode não haver problema nenhum com a pessoa nem com a organização simplesmente a coisa não cola do ponto de vista de fit cultural e aí é um trabalho que empresas de semana nossa deverão fazer no sentido de conhecer bem a organização para a qual nós estamos a trabalhar e fazer esse exercício de conhecer alguns traços daquilo que é dos candidatos para perceber se a coisa joga ou não joga. Mas pronto, não queria alongar muito mais já comecei aqui a derivar para outros temas para não perder aqui o fio do ponto de olho se calhar passava para a Ana. Eu passo a Ana mas ia também acrescentar porque esta era uma das questões que eu também iria pedir para abordar porque eu tive há uns tempos uma experiência com também uma empresa que eu também com uma interação internacional mas que fez um trabalho aqui com Portugal e eles comentaram precisamente isso que já vai partilhar para eles conseguirem enquadrar o CEO de uma empresa que lhes pediu ajuda eles tiveram de vir à empresa estar verificar como é que era a dinâmica da cultura organizacional depois perceber o que é que o dono da empresa queria os acionistas queriam porque eles eram os acionistas é que eram um dos acionistas maioritário era o CEO ele queria deixar porque não era familiar ele queria deixar e queria passar ele disse que até o perfil o próprio a própria nacionalidade o local de trabalho e o local onde ele fez as suas funções durante muitos anos foi analisado então ele dizia preciso de um francês que saiba ligar ligar com os portugueses tem habitualmente uma boa relação mas que trabalhou na Alemanha e portanto tem método tem processos tem tudo muito estruturado e tem vários anos de boas resultados na Alemanha e portanto foi um dos princípios que ele tomou na altura na dúvida portanto tinha um bocadinho de encontro aquilo que estava a dizer que é conseguir analisar isto quase uma vertente para a organização agora passava então à doutora Ana para também dar a continuidade e também dar a sua perspectiva claro exatamente o que estão a dizer e acho que estamos de acordo que cada vez mais particularmente os candidatos estão focados para o projeto já não há empregos para a vida já não há lá está se perguntar a uma pessoa na casa dos seus 20, 30 se quer estar 15 anos na mesma empresa diz-lhe logo automaticamente que não e portanto concordo com o que o Pedro dizia que cabe às organizações um concretamente as portuguesas não serem tão conservadoras na contratação destas pessoas ou seja quando às vezes vêem um perfil que diz que teve dois anos num sítio três anos no outro e acham esta pessoa e passa a expressão é tão saltitona e quer dizer não se calhar vamos ver pelo outro lado que é esta pessoa já traz em cinco ou seis anos experiência de três organizações diferentes que vão ser de uma grande mais-valia para a sua organização e portanto vamos valorizar isto em vez de achar que é uma pessoa instável não é e portanto eu acho tem que por um lado haver de facto a mudança de mentalidade por parte das organizações como um todo claro que nem todas são assim mas ainda vemos isto numa grande maioria e por outro lado também como dizia o Pedro que é de facto enquanto estas pessoas que estão connosco e uma vez que as atraímos o que é que lhes podemos dar e o que é que elas nos podem dar durante o período de tempo em que esta relação funciona não é e portanto aí sim claro que sim reter talento é fundamental até porque o talento hoje em dia e as pessoas enfim com tantas as tecnicidades das funções nos dias dois escasseiam e portanto não temos enfim pessoas para preencher todas as vagas que o mercado de trabalho tem disponível mais uma razão então para aquelas que conseguimos atrair para a nossa organização então o que é que podemos fazer para que para que isto corra corra bem acho que é também importante mencionar que lá está estas políticas de retenção para além de fundamentais também tem que estar quase que individualizadas não é? porque dentro de uma organização temos diferentes necessidades cada colaborador tem as suas necessidades e por isso é cada vez mais relevante o papel das equipas de de recursos humanos de gestão de pessoas enfim de desenvolvimento exatamente para perceber para onde é que estamos a caminhar o que é que os meus colaboradores também necessitam não é? o que é que podemos fazer para para os ter connosco durante mais tempo é também engraçado que começa a haver-se um movimento muito interessante no mercado que é eu estive nesta empresa saí fui a outra e agora retorno e retorno já com mais experiência com outro tipo de competências e portanto eu acho que isto é muito interessante ver-se e portanto não podia estar mais de acordo com aquilo que já comentaram que é um desafio mas que acho que estamos todos a rumar para o mesmo lado pelo menos a grande maioria e que e que temos um mercado de trabalho muito interessante nesta fase como dizia o Pedro e cheio de coisas novas a acontecer e é super interessante ver em primeira mão olha o Leandro não sei se permite vou dizer aqui 100% de acordo praticamente este tema do retorno de facto é uma realidade que tem vindo a crescer e tem muito a ver com o tema com esta crescente de mobilidade e com aquilo que é que estão expectativas dos colaboradores dentro das organizações e muitas vezes nós só vendo o que existe lá fora é que conseguimos perceber e valorizar aquilo que temos cá dentro tendo só experiência numa única organização ok conhecemos gente que trabalha noutras organizações mas existe aquela tendência de pensar que na nossa organização funciona tudo mal e o mundo lá fora é que é corta rosa e de facto cada vez mais assistimos a situações destas em que os profissionais tiveram essa de alguma forma com algum nível de descontentamento e foram ver o que é o mundo lá fora e perceberam espera lá que isto afinal cá fora não só não é melhor como se calhar em algumas questões é pior e portanto há muito muito esse regresso e também existe também o mercado também leva a isso muito maior abertura por parte das organizações que viram alguém sair abertura para o regresso do que havia anteriormente anteriormente isso era quase comum a traição traição o mercado não estava tão desafiante como está agora as empresas podiam dar o seu luxo de fechar a porta aqui não voltam não voltam a entrar mais uma outra questão que a Ana referiu tem a ver com aquele período de permanência que é considerado um período de permanência sólido isto também tem vindo a mudar e mesmo nós nós quando olhamos para um currículo se calhar há uns anos atrás uma passagem sólida para uma organização eram 5, 6 anos no mínimo agora olhamos um período de 2, 3 anos já consideramos aquilo uma permanência bastante bastante razoável de alguém numa organização e não interpretamos para lá não se conseguiu adaptar mesmo isso tem vindo tem vindo a mudar obviamente se mudar todos os anos ou se mudar de 6 a 6 meses já é diferente o tema da retenção o tema da retenção é um tema absolutamente crítico claramente agora é o que eu digo também a muitos gestores de empresas foram lá desenvolver modelos políticas programas de retenção isso não vai fazer com que a rapaziada se pare a sangria de pessoas e esta rotação agora eu digo também não fazer nada pior ainda não fazer nada ou seja não valorizar a importância de investirmos efetivamente na retenção na motivação no desenvolvimento das pessoas em muitos setores em muitas empresas pode ser absolutamente dramático e é hoje em dia tão ou mais relevante do que investir para aquilo que as empresas já faziam e fazem há muitos anos que é investir na gestão na retenção dos seus clientes cada vez mais os colaboradores estão não só ao nível mas acima daquilo que é a importância porque os colaboradores também não têm os clientes e portanto o investir nisso é não tem como não tem como é uma obrigação é uma obrigatoriedade é uma obrigatoriedade de fazer esse investimento sabendo que não é por aí que vamos parar com a saída de tudo minimizar bastante e colocar aquilo em níveis mais razoáveis do ponto de vista de gestão isso é muito interessante sabe eu normalmente eu utilizo uma expressão com a qual algumas pessoas trabalham comigo que é eu gosto muito de trabalhar com elas e digo-lhes sempre isto mas a primeira coisa que eu me começo a preparar é o dia em que eles entram eu começo-me a preparar para os perder porque eu tenho que pensar que e consistentemente tenho que lhes dizer que vocês têm potencial vão crescer e eventualmente vão voar e se conseguirem de facto atingir o vosso potencial eu vou ter tido o prazer de ter-vos comigo e portanto este é uma etapa claro que isto é muito difícil as substituições esta gestão esta mudança mas é um primeiro passo que eu considero fundamental da minha perspectiva que eu considero fundamental para que eles também perceberem que eu quero que eles estejam perdidos mas nunca eles vão nunca eles vão nunca eles vão e vão e vão portanto é trabalhar para os manter e preparar para os perder isso isso e o sentimento acaba por ser um pouco esse e é um bocadinho como eu vejo neste momento o mercado o mercado das pessoas das pessoas e da gestão das pessoas trabalhei durante um tempo com os serviços partidos na Ministério da Saúde portanto queria a portada tecnológica mais tecnológica da saúde e em média depois não ficava mais pesante e normalmente saiam porque eu tinha os meus condições salariales não era porque não gostassem quase toda a gente que lá estava e que tinha uma boa dinâmica de trabalho gostava bastante de trabalhar lá mas quando saia saia porque tinha excelentes propostas eram bons profissionais eram pessoas que o mercado estava à procura e acabavam por ir para outra classe porque efetivamente também tinha outra componente que é componente salarial e não nos permitia chegar a chegar tão longe e isso é um desafio que acabou a criar uma rotação interessante que era uma rotação de uma cultura de aprendizagem contínua de inovação mas inovação também com novas com novas e esse eu vejo também como um tal desafio dos projetos eles tinham um projeto o projeto é um dois anos eu inclusive também sou lá estive um ano portanto tenho essa experiência também porque depois também voltei precisamente para assumir outro papel mas a realidade é que eu vejo isto a acontecer em muitos sectores da sociedade em muitas áreas e isto é uma das questões que eu também vos queria colocar é de alguma forma quem é quais é que são as equipais áreas estratégicas que pelo menos vocês vão conseguir identificar em termos de pessoas são pessoas e há um fenómeno que também tem sido muito identificado mais nos Estados Unidos para isso tem o nosso que é o The Great Basic Nation portanto a grande missão em que as pessoas começam a abandonar completamente aquilo que eles são porque querem outros projetos querem mudar de vida qual é que tem sido a vossa percepção quais são os principais desafios quais são os principais áreas onde estes desafios colobem eu digo vários sectores por exemplo trabalho tecnológico a saúde que é que nós sentimos tem estado a superar um pouco ainda que Portugal não seja tanto quanto naqueles países mas que têm estado a superar também bastante qual é a vossa ideia a ser por isto começando agora pela Ana Bem eu acho que o desafio é transversal a qualquer setor porque a verdade é que há setores mais operacionais que têm umas dificuldades outros mais técnicos que têm outras e portanto eu acho que este desafio é transversal agora a meu ver isto que falava há pouco que de facto já é uma tendência lá fora há décadas eu diria pode só falar agora em Portugal mas isto é uma tendência há décadas que é nos Estados Unidos o meu bachelor degree é dividido em várias áreas portanto eu não sou realmente especializada em nada eu estudei alguns ramos pelos quais eu tenho interesse enquanto que em Portugal concretamente enfim mais no sul da Europa temos a tendência de estudar só para aquele tema o mercado só nos percepciona como especialistas naquele tema logo só vou ter emprego naquela área e isto de facto é altamente castrador para a maioria das pessoas porque acima de tudo a função de uma instituição de ensino superior deveria ser dotar aqueles alunos de competências críticas de comunicação claro que lá está se falarmos no setor da saúde um médico não pode ser só dotado de competências críticas mas falando do resto do mercado como um todo a verdade é que estas pessoas podiam ser capacitadas de competências que serviriam no futuro para trabalhar em diversas áreas e eu acho que é isto que ainda não se faz não é uma pessoa quantas vezes é que já ouvimos uma pessoa dizer o meu primeiro estágio foi em contabilidade e depois nunca mais consegui sair da área financeira e se calhar até não é particularmente a área que eu tenho maior gosto e por isso eu diria que esta mudança de mentalidades também está a ocorrer eu acho que muito potenciado pela existência de grandes multinacionais e de grandes empresas no setor tecnológico que valorizam certas competências que não têm propriamente que ver com a área de formação e portanto enfim podemos ir analisar quando entrevistamos uma pessoa certas e determinadas competências que eu preciso para a minha para aquela função para a qual estou a contratar e que podem não ter nada a ver com a experiência da pessoa mas ela tem aquelas skills como há por exemplo um exemplo muito giro que se dá sempre que é uma pessoa que vai a uma entrevista e portanto a pessoa está-se a apresentar e diz eu tenho ótimas capacidades de organização gestão de prioridades gestão de conflitos enfim um conjunto enorme de skills e no fim então mas o que é que faz? Sou mãe não é? e portanto que é uma coisa giríssima isto fala-se faz-se muito nos Estados Unidos que as pessoas tiram gap years para de facto se dedicarem à maternidade e depois quando retornam adquiriram um conjunto enorme de soft skills e não só que são super válidas no ambiente de trabalho mas que certas áreas não as percepcionam como tal pegando um bocadinho naquilo que perguntou do setor da saúde eu diria que apesar de de forma generalizada ser um setor que obviamente precisa de competências técnicas muito específicas não é? a verdade é que cada vez mais vemos profissionais da área da saúde integrar funções completamente distintas não é? que vemos muitos médicos a ir para a indústria farmacêutica vê enfermeiros a seguir outro tipo de funções e portanto eu acho que é interessante cada vez mais vermos que há abertura para fazer outras coisas não é? e trabalhar durante um tempo numa área não quer dizer que eu não consiga desempenhar outra função noutra prosseguindo nesse raciocínio eu acho que há de facto muito mais abertura por parte dos profissionais para isto já falamos sobre isso para experimentar coisas malas fazer coisas diferentes seja mudar da área funcional se calhar o médico terá mais dificuldade de deixar de ser médico não vai passar ansiedade de gatos nem engenheiros seguramente mas nomeadamente aquilo que são as estruturas de gestão deixar de estar só focado na área financeira de estar só focado na área comercial experimentar áreas ali um bocadinho ao lado ou mudar de setor todo o setor automóvel quer ir para o outro setor para a indústria estou na saúde quer ir para a farmacêutica estou na farmacêutica quer ir para a velhas de consumo há cada vez maior nós sentimos isso nomeadamente quando falamos com job seekers essa vontade de passar o cansaço muitas vezes das pessoas que querem em desafios novos acho que até é algo humano uma vez mais sinto que o mercado também a Ana não sei qual é a experiência que tem mas eu sinto muitas vezes que nas conversas de briefing que temos com os clientes muitas vezes ouvimos dizerem-nos ah Pedro mas até seria muito interessante alguém que viesse de outro setor com o processo aqui uma alfada de ar fresco bom vamos procurar ok apresentamos uma sorte disso apresentamos sempre algo a maioria são cumpridos requisitos todos são do setor e apresentamos sempre um ou dois que é aquela carta fora do baralho e que a partir do tempo para não ter a experiência de setor se calhar até ganham outras características mas olha no final do dia no final do dia quando é quando chega a hora da escolha continua a haver de facto algum conservadorismo é sempre que partilha a expressão já agora já conhece se calhar é mais fácil a adaptação e não é tão não é tão ou seja há muita vontade ao início verbalizada mas depois na hora da decisão continuamos aqui a ver algum conservadorismo do lado dos candidatos temos também aqui alguns fenómenos da forma como olham para essas mudanças eu trabalho muito com alunos de MBA e é uma e é um segmento muito particular muitas vezes pessoas que vão tirar um MBA vão já exatamente com essa perspectiva de uma mudança de vida é um investimento que fazem de alargar o horizonte e querem mudar e eu costumo lhes dizer que há aqui mudanças que são praticamente impossíveis ou seja querer mudar de setor e de área funcional ao mesmo tempo só através de networking informal através de serviços profissionais eu não consigo mudar de empresa e deixar de estar na área comercial e ir para a área financeira ou ir para a área de marketing não consigo a empresa se não me exige a experiência no setor vai me exigir seguramente a experiência na área ou mudam uma variável ou mudam outra ou dentro se eu quero me deixar de estar de fazer carreira na área financeira quero ir para outra área um bocadinho ao lado ou mude na mesma empresa e então a partir daí posso projetar uma mudança da empresa ou se for mudar da empresa terá que ser na mesma área e então assim depois tentar mudar de área na outra empresa onde para onde vai falando aquilo que eram as tendências do mercado do Great Brexit Connection obviamente que sim a pandemia veio acelerar bastante isso a forma como as pessoas olham para o equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional se é igual em todos os setores e que é relativamente transversal mas naturalmente os setores que têm um maior peso de componente digital obviamente estão muito mais à frente nessas nessas dimensões é onde a globalização também é maior onde a mobilidade é maior há aqui um conceito que é um conceito que veio para ficar e vai se reforçar cada vez mais que é a flexibilidade que é cada vez menos mas lá está em setores mais tecnológicos e mais sociais cada vez menos interessar o onde o quando e no futuro cada vez mais para quem ou seja e mesmo a dimensão do trabalhar só exclusivamente para uma aliás na saúde também já praticam bastante isso trabalhar para várias organizações que aliás são muito mais à frente do que noutros setores mas cada vez mais cada vez mais isso mesmo noutros setores de atividade cada vez mais vai haver aqui essa evolução de poder haver aqui a prestação de trabalho para várias organizações são tendências óbvias que foram aqui um bocadinho aceleradas pela 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 pandemia e que vão também e que vão também ser reforçadas agora nos próximos tempos neste momento eu posso dotar muitos profissionais de flexibilidade mesmo na saúde que é um bocadinho distante mediadamente porque falamos do teletrabalho cada vez mais tem as teleconsultas as videoconsultas essas consultas à distância não têm de ser feitas no contexto típico do trabalho portanto podem dar alguma flexibilidade nós ainda não explorámos isso não temos que dar alguns esquemas mas já poderá começar a ser possível nós temos pessoas que estão de prazos montes a dar consulta às pessoas do algarve portanto e sem isto estarem a perder agora temos que ter bem as regras temos que ter bem esclarecido quais são as modalidades em que isto é possível mas isto já começa a acontecer e nós explorámos algumas entidades que oferecem este tipo de serviço também explorámos outras questões as questões da vulnerabilidade a organização que tem necessidade de garantia de serviço é uma determinada agora às vezes com uma frequência até na comunicação social as questões da prestação de serviços mas cada vez mais começa a haver próprias empresas que se organizam para de alguma forma responder rapidamente àquilo que são as falhas mais eminentes ou mais permanentes determinadas determinadas unidades de saúde e tudo isto são através de pessoas que não querem muitas vezes não querem ter um tempo e querem dedicar o seu tempo quando simplesmente querem empoderarem-se e o que eu vou ao fim é um assunto que eu já tenho uma pequena conversa aqui com o Pedro que era relativamente à gestão do talento à gestão das pessoas dentro da organização quase como uma gestão do cliente só que é um outro cliente e isto durante o cada vez mais o tema do recrutamento o recrutamento é fundamental para o alinhamento com toda a percepção se esta pessoa vai estar vai estar ali durante aquele tempo que nós precisamos altamente com elevado performance vamos dizer assim para aquela organização mas depois como é que nós gerimos como é que essas pessoas tentamos fixá-la gerir o seu talento fazer-lhe crescer se desenvolver e era um bocadinho isto o que me inspirou ouvir um pouco vocês de alguma forma fazem este papel vocês recrutam mas quando recrutam já têm de estar a pensar e têm de conhecer de facto as características daquela organização se aquela organização vai ser capaz de gerir aquele talento ou quanto tempo como eu dizia há pouco quanto tempo é que vai ser capaz de o gerir e o que é que pode fazer para conseguir melhorar o desempenho o seu desempenho na gestão dessas pessoas e no crescimento dessas pessoas aliás muitas das vezes nós falamos utilizamos na gestão dos balance scorecard aquelas matrizes balanceadas e uma das vertentes é a vertente sempre de aprendizagem e crescimento dos colaboradores e portanto eu gostava de resolver um bocadinho o que é que se pode fazer que estratégias é que também têm percepcionado e que tipologia de intervenções é que têm sido trabalhadas pelas melhores empresas as empresas conseguem começar a percepcionar isto agora começamos para o Pedro para invertir ok então sim Leandro já falámos há pouco cada vez mais essa será uma tendência das empresas dedicarem recursos e aqui quando falo em recursos estamos a falar com o Pedro profissionais a assegurar uma efetiva gestão de colaboradores tal como dedicam recursos a assegurar uma efetiva gestão de clientes porque lá está um stakeholder cada vez mais crítico cada vez mais crítico na maior parte dos setores e das empresas ainda estamos longe porque se nós olharmos aquilo que são as estruturas típicas nós trabalhamos na área de recrutamento executivo nós trabalhamos também na área de consultoria que acabamos de conhecer e ajudar muitas organizações também naquilo que é a definição dos modelos e de facto estamos ainda muito longe ou seja quando questionadas os gestores das empresas são os principais desafios na área de gestão de pessoas a resposta é fácil e relativamente óbvia hoje em dia atração retenção com o desenvolvimento pelo meio nós metemos lá a motivação o engagement no fundo tem tudo a ver com o tema da retenção mas depois quando olhamos para as estruturas que têm são estruturas que ainda estão todas muito desenhadas numa lógica muito processual tem uma equipa para a parte do processamento de salários tem uma equipa para a parte administrativa tem uma equipa para o comportamento tem uma equipa para a formação tem uma equipa para as carreiras tem uma equipa para a avaliação de desempenho outra para o companheiro outra para gerir saídas isso está tudo numa lógica que as têm que processual não há ninguém a olhar de forma integrada e estruturada para atrair reter o que é que isto envolve o que é esse mindset e obviamente as estruturas têm que estar ajustadas de acordo com isso sou pena de continuarmos numa lógica processual e continuarmos ok estamos muito mais à frente do que estávamos há uns anos atrás de facto comparar as estruturas de áreas de gestão de funcionários mas para as vezes hoje em dia uma boa parte delas o que eu quero há 10, 10 anos atrás é comparar a noite e o dia claro de ter já uma quantidade de recursos focados nestas temáticas do engagement de desenvolvimento da ativação do employer branding há um investimento fortíssimo minha visão crítica é que nem sempre há uma aposta estruturada às vezes digo assim um bocadinho de forma mais se calhar bruta é chegar ao final do ano um bocadinho aquela política do checklist que é poder dizer desenvolvemos duas ou três iniciativas de formação duas ou três iniciativas para promover o engagement duas ou três iniciativas do employer branding três ou quatro iniciativas para o well-being ok e ficamos satisfeitos e contentes que realizámos ali uma série de iniciativas e é melhor do que nós fazer outra coisa é fazê-las de forma estruturada em que áreas a nível das condições de trabalho a nível do movimento de políticas de remuneração a nível de políticas de benefícios é uma tendência brutal também um pouco de Carmen que eu também há pouco aflorou tem a ver com cada um valoriza coisas diferentes e há cada vez mais uma tendência das empresas para aplicar benefícios flexíveis que no fundo permite direcionar eu valorecer carro outra pessoa valoriza ter o cheque cresce das crianças outra pessoa valoriza o melhor telemóvel o que seja um seguro de saúde mais interessante e esse é um caminho claro ou seja da individualização e personalização daquilo que é a oferta que é o que as empresas já fazem com os seus clientes também é perceber o que é que os clientes valorizam e direcionaram uma oferta de acordo com o que cada cliente valoriza obviamente políticas de reforço do engagement de envolvimento das pessoas são ainda mais críticas neste momento em que muitas empresas e muitos setores estão lá está com políticas de remote work é que as pessoas se veem muito menos e criar a ligação e os laços entre eles a coisa não acontece por si por um extraordinário deles portanto obriga as empresas a ter um planeamento estruturado de ações de iniciativas que permitam lá estar que as pessoas se vão conhecendo e se vão interusando e vão criando uma coesão que de outra forma é muito mais complicado a própria aposta não é um pleno branding ou seja olhar mais para fora mas o que é que nós podemos passar para o mercado que no fundo nos torne apelativos para alguém formular a opinião eu te giro se eu fosse trabalhar para esta empresa mas depois se encontro sustento também com aquilo que promovemos mas uma vez mais voltamos ao mesmo é a mesma lógica de quando pensamos nos clientes não podemos andar a prometer aquilo que não percebemos portanto há de facto inúmeras iniciativas e ainda bem ou seja porque houve digamos que a consciência e na gestão do topo está a haver a consciência e porquê que está a haver essa consciência de que é preciso fazer algo mais porque isto é humano sentem as dores nós só mudamos quando sentimos algum tipo de desconforto e que dores são essas as dores são é um administrador ou presidente da empresa ficar chocado como é que é possível aquele miúdo altamente talentoso que ainda no outro dia entrou já me está a dizer que vai sair vai sair outro e ficar o que é que se passa aqui e temos que fazer alguma coisa e depois a dificuldade é em recortar também e o sentir que que as pessoas se queixam ou andam desmotivadas ou seja e faz de facto este tempo passou a estar na ordem do dia já nisto há alguns anos lembro-me bem de alturas em que os administradores quase que se escondiam do diretor de recursos humanos o diretor de recursos humanos só vinha com chatices para tratar era difícil conseguir ali 5 tempos da gente agora não se é para trás deles porque há parte de trás para o diretor de recursos humanos porque é preciso gente porque é preciso ter as pessoas motivadas porque é preciso conseguirmos reter portanto o paradigma mudou radicalmente mas uma vez mais vou-te dizer e ainda bem porque são esses os desafios verdadeiramente interessantes para quem trabalha nesta área da gestão de pessoas e as organizações finalmente e uma boa parte da gestão de todo percebeu que aquela expressão que eu já ouço dizer há 20, 30 anos que as pessoas é que são o nosso ativo mais importante mas agora estão a perceber que espera lá que isto é mesmo para lá e portanto está a haver de facto essa aposta acho que ainda temos um caminho grande para fazer do ponto de vista e o fazer de forma mais estruturada mas o caminho faz-se faz-se caminhando é precisamente é preciso começar portanto e começa-se a ter essa percepção começa-se a ter a noção do profissional da pessoa e nós sentimos muito isso no Serviço Nacional de Saúde e algumas limitações eu vou levar a palavra ainda para poder também explanar aqui um pouco esta questão da gestão da pessoa e do profissional enquanto enquanto também uma pessoa que tem uma vida familiar que tem uma vida mais lá fora e como é que nós também podemos explorar um bocadinho isso e o trabalho também se tem desenvolvido e o papel que vocês têm também nesse âmbito como dizia Pedro também fazem uma consultoria nesse âmbito isto é cada vez mais fundamental e daria a palavra também então para abordar então a questão do tema de gestão do claro eu acho que nesse aspecto que estamos a falar agora o nosso papel enquanto empresas de recrutamento é fundamental num ponto que é aferir muito bem as expectativas do cliente face às motivações do candidato porque às vezes estão completamente desalinhadas e é isto que muitas vezes gera a que haja saídas a que haja erros de casting a que o candidato se sinta defraudado ou a própria empresa se sinta defraudada perante aquilo que vê no dia a dia e aquilo que provavelmente viu numa entrevista pronto eu acho que as empresas têm que ter aqui um foco muito grande aos dias de hoje naquilo que é a sua missão e como é que a comunicam o Pedro falou há pouco da cultura que se perde sem dúvida nenhuma nos dias de hoje com este tema da flexibilidade e do trabalho remoto perto e portanto as empresas têm que continuar a ter muito muito firme o que é que é a sua cultura o que é que é o seu ADN e a comunicá-lo e a comunicá-lo não só para fora de forma a atrair como para dentro de forma a reter não é? porque muitas vezes estamos muito preocupados com comunicar e desenvolver programas para atrair novos talentos e esquecemos daqueles que já cá estão que se calhar podem ter aqui algum tipo de enfim tema que querem ver resolvido e necessidades muito muito particulares e portanto na minha opinião isto é sem dúvida fundamental e que ao conversar lá está com tantas tantas pessoas no nosso dia a dia muitas vezes percebemos que é exatamente isto e às vezes as empresas até já estão tão sedentas de preencher aquela determinada vaga que se calhar até contentam-se com aquela pessoa que lá no fundo se calhar não era exatamente aquilo mas vamos ver se funciona e os candidatos a mesma coisa não é? eu digo sempre às vezes digo isto até aos meus candidatos que é mudamos de projeto quando estamos mesmo bem não é? porque aqui temos poder negociar temos outro olhar crítico sobre aquilo que vamos encontrar e portanto acho que fazemos uma escolha mais acertada falava há pouco também na flexibilidade eu acho que o tema da flexibilidade sem dúvida que é uma tendência está nas bocas do mundo não há departamento de recursos humanos que não fale disto jornal para aí fora mas por mais que esta frase que eu vou dizer agora possa ser polémica acho que honestamente não é para todas as pessoas e porquê? e aqui não me refiro a trabalhos mais operacionais já sabemos que no setor da logística é um bocadinho difícil se calhar haver teletrabalho não é? porque os empilhadores não se manobram sozinhos mas o que nós verificamos é que particularmente em perfis mais júniores em intermédios este tema da flexibilidade é muito bem percepcionado mas depois nem sempre funciona no dia a dia porquê? porque são pessoas que ainda estão a construir o seu caráter profissional precisam de guidance e portanto aqui mais uma vez um grande desafio para as empresas de não ter estas pessoas obviamente quando é possível obrigá-las quase que estar permanentemente nos escritórios mas como é que as vamos treinar num sistema se calhar híbrido para lhes continuar a dar aquilo que é a nossa cultura os nossos não é? o nosso training o nosso ensinamento e ao mesmo tempo responsabilizá-los porque flexibilidade é sinónimo de muita responsabilidade de muita capacidade de trabalho de forma autónoma de capacidade de gestão de prioridade e de conflitos que muitas vezes nós no início da nossa carreira não temos e por isso lá está se por um lado eu acho fundamental e só para ter uma noção a Michael Pudge ter uma política de flexibilidade a 100% portanto nós não temos obrigatoriedade de nenhum escritório não nada mas o que eu verifico é que isto funciona muito bem para algumas pessoas e para outras não tanto e cabe-nos a nós enquanto líderes gestores guiar as pessoas para encontrarem o que é que funciona melhor para elas e portanto uma opinião que às vezes é um bocadinho polémica porque hoje em dia de facto o que fica bem é dizer sim sim flexibilidade para todos e trabalho remoto para todos mas que é bem não é? Só complementar uma expressão que a Ana referiu que tem a ver com os erros de casting e muitas vezes associamos os erros de casting a uma escolha errada das empresas de apostar num profissional que não se revelou o mais adequado isso acontece bastantes vezes eu e a Ana obviamente vamos dizer que recorrendo a serviços profissionais esse mínimo minimiza-se quase 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 e é verdade mas eu gostaria de referir a outra dimensão que é os erros de casting que acontecem também muito que é por parte dos candidatos quando escolhem as empresas e uma vez mais também quando não são assessorados por empresas como e muitas vezes é tão fácil tão fácil limitar esses erros de casos posso-vos dar exemplos vocês seguramente conhecem pessoas que os motiva é poder ter capacidade para fazer acontecer ou entrar para os chegar lá ter uma voz ativa e mandar é isso que lhes faz barrigar os olhos trabalham numa empresa de pequena média dimensão onde conseguem fazer isso mas de repente tem um convite para um cargo é altamente interessante o salário é muito interessante mas aceito trabalhar para uma grande empresa tem uma marca bem gostosa passados de seis meses estão ligados tão altamente frustrados com a escolha que fizeram tem muita coisa mas aquilo que lhes faz barrigar os olhos não tem porque vão ficar despartilhados e não conseguem exercitar aquilo que é o que lhes faz fazer ficarem felizes ou alguém que lhes faz barrigar os olhos é trabalhar em orientações tem acesso digamos a inovação a conhecimento a gente desafio mas depois lá está eventualmente até trabalha no middle management e aceita o convite a ser diretor salário o salário também é um salário francamente mais que mais simpático mas se calhar vai trabalhar para uma beleza de características mais familiares que lhes dá a tal capacidade de fazer acontecer mas depois sente a falta daquilo que faz ficar feliz e muitas vezes essa informação hoje em dia está disponível e conseguimos fazer essa análise de forma muito a qualquer candidato diria que basta ir ao Google mas se quisermos complementar o Google fazer dois ou três contactos identificar quem é que atualmente já passou pela organização é muito fácil mas primeiro passa por fazermos o exercício que muita gente não faz que é o que é que nos faz brilhar os olhos é trabalhar em ambientes mais competitivos mais colaborativos é dar a empresas líder do mercado empresas grandes empresas pequenas N N fatores procuramos fazer esse exercício de isso é mais fácil quando já temos alguma experiência uma multinacional uma empresa nacional que uma pena bom ou de menos bom e que isso seja os nossos drivers motivacionais que estejam sempre presentes quando estamos perante uma opção de mudança de carreira ou mudança de emprego e olhar para os vários critérios e não apenas que é aquilo que muitas vezes acontece mais é só salário e o nome do cargo e tomar uma decisão ou a reducação da empresa se é uma empresa mais ou menos conhecida mas sem fazer um trabalho devidamente estruturado sobre qual é que é no fundo quais é que são as características do que eu vou encontrar e isso acontece muitíssimo existem muitos erros de casting também nas escolhas dos próprios candidatos relativamente às empresas isso é particularmente interessante o que nós temos a ver no fundo é que temos a ver aqui o match o match entre a empresa e entre o candidato que quer ir para a empresa e quase um casamento a única diferença é com o Leandro normalmente às vezes há diversos mesmo quando a empresa recruta numa lógica mais informal mas eu tendo a acreditar que faz uma análise se calhar mais robusta do que o candidato do que muitas vezes o candidato faz a análise daquilo que é o perfil da empresa mesmo que estejamos num campeonato sem recursos a serviços profissionais acredito que existe o maior esforço de análise sempre do lado da empresa do lado dos candidatos e esse esforço de análise do lado dos candidatos tem que existir sempre aqui falo para o universo ou para a plateia que nos está a ouvir enquanto potenciais candidatos e quando estiverem nessas fases de e isso é fundamental agora passando e vou puxar um pouco aqui para o SMS no Serviço Nacional de Saúde como conhece e eventualmente poderão já ter ajudado alguns hospitais não deve ser muito frequente porque há algumas grandes limitações na contratação deste tipo de serviços mas o que é fato é que nós temos uma crítica de contratação e às vezes os funcionários que é muito estante baseado em uma definição base de requisitos e depois é um ordenamento que não tem qualquer tipo de identificação há umas eventuais entrevistas que poderão ajudar qualquer coisa mas muitas das vezes nem são feitas por pessoas especializadas nessa área para avaliar também os profícios psicológicos se a pessoa ser boa se não é boa e esta situação leva a caja muitas vezes a este desalinhamento nós estamos e vemos neste tema que nós trazemos a esta conferência de valor não é um acaso enquanto nós vemos que há este desalinhamento está a fazer com que muita gente saia muita gente não sinta a cultura aliás eu pego em alguns alguns elementos que preferiram que eu achei muito interessante os pontos da atração das pessoas o ADN identificação sentirem-se aquilo que vai fazer parte deles herança histórica eu às vezes fiz um bocadinho esse aumento do hospital onde trabalha o hospital onde trabalha é muito antigo é muito antigo tem 500 anos de história mas isto é às vezes uma desvantagem isto também pode ser uma vantagem porque também herança histórica tremenda muitos dos grandes médicos e profissionais do serviço de saúde foram feitos ali foi ali que exerceram portanto há uma componente também da continuidade desta história e portanto de fazerem parte desta história e nós acabamos por não captar tanto porque acabamos por ter contextos muito agentes puritamente depois não conseguimos repetir tanto e aí é que talvez considero que poderemos aprender muito com isso que estão a dizer eu não note aquilo que estive a ouvir é importante haver umas estruturas formais que estejam no fundo que integram os recursos humanos as áreas de comandos as pessoas de cada uma das organizações para as conseguir ter essa gestão do profissional essa essa ligação esse por exemplo da constituição há pouco também havia a constituição de um programa de benefícios bem-estar mais ligado àquilo que foram as suas preferências que os façam sentir parte e sentir parte também depois tem outra compreensão e nós também temos tenho muita sensação e depois também gostava de ouvir sobre isso a vossa perspectiva sobre o setor da saúde em concreto e em particular no serviço nacional de saúde que nós estamos aparentemente a perder um pouco a capacidade de comunicar o que se faz bem porque há muita comunicação neste momento negativa e pouca que de alguma forma desconstrua esta comunicação negativa e eu tenho que pedir um pouco também o apoio em algumas agências algumas consultorias de apoio à criação de marca a marquização da marca não só a SMS mas da marca da marca hospital a comunidade de saúde estamos a falar no sentido da população ter confiança e a geração de confiança na população também gera à partida vai ter uma consequência positiva que é os profissionais vão se sentir parte de algo que funciona que é bem comunicado se nós valorizarmos também aquilo que eles fazem e todos os dias todos os dias nós temos profissionais que publicaram fizeram uma investigação científica notável foi publicada nos melhores revistas do mundo temos profissionais que fizeram técnicas que são inovadoras que nunca ninguém fez cá em Portugal e nós não comunicamos há uma outra organização que comunica bem mas nós não comunicamos e depois queremos atraí-los queremos que ter esses profissionais connosco e mantê-los eu vejo isto como um grande desafio mas que estava no ouvido no nosso parque no fundo é o que é que considero que nós eu já disse algumas mas que nós no Serviço Nacional de Saúde poderíamos fazer mais mesmo sabendo que temos esta limitação a questão salarial que é que está administrativamente defendida temos esta questão de não conseguirmos às vezes contratar direto contratar aquela pessoa a pessoa certa para a organização que tem esse badge mas de alguma forma eu gostaria de vos dizer é para além disto existem outras coisas e que já foram sendo abordadas o que vocês consideram o que é que nós poderíamos também fazer a esse nível para conseguir conseguir que este talento queira estar connosco se me permite eu não sei se era a minha vez se era a do que era de começar era mas eu acho que honestamente enquanto que a realidade do Sistema Nacional de Saúde e isto falo um bocadinho como espectadora de bancada há umas décadas atrás era altamente prestigiante não é um médico de referência um enfermeiro de referência um técnico especializado queria trabalhar no Sistema Nacional de Saúde porque são aqui que estão do ponto de vista médico os casos mais raros é aqui que de facto vamos tendo formação contínua aqui que crescemos para aí fora hoje em dia e eu tenho imensos amigos médicos que alguns ainda trabalham no Sistema Nacional de Saúde eu diria que trabalham por uma única exclusiva uma única coisa missão sentido de missão que é de facto eu aqui salvo vidas eu estudei estes anos todos para salvar vidas esta é a minha missão só que depois há o reverso da medalha que é a missão não paga contas pronto e portanto eu percebo quando o Leandro diz é o que é que nós podemos fazer só que eu na minha opinião enquanto não existir um plano de carreira muito bem definido para e lá está não estamos só a falar de médicos estamos a falar de todas as pessoas no Sistema Nacional de Saúde podemos estar a falar por exemplo da assistente administrativa que toma conta daquele guichê e que porque está cansada de não poder fazer mais nada e estar há 20 anos no mesmo sítio não é muito simpática com o paciente que por sua vez reclama e que fica chateado isto é uma uma bola constante não é temos de facto como dizia o Leandro salários que se calhar não se coadunam com o nível de vida hoje em dia da nossa sociedade a ausência de um pacote de benefícios e portanto a verdade é que de facto estes médicos ainda que trabalham no Sistema Nacional de Saúde para mim são heróis porque sabendo o que é o enquadramento salarial destas pessoas depois de 15 anos a estudar eu de facto quase que aplaudo mas por outro lado também não critico aqueles que optam por seguir carreira no setor privado da saúde privada que quase parece o Eldorado neste momento em Portugal não é das oportunidades e das opções e por isso a minha resposta para si é que há imensas coisas para fazer é verdade mas acima de tudo concordo quando diz que se podiam comunicar as coisas muito boas que são feitas porque continuam a ser feitas as coisas muito boas não é o Sistema Nacional de Saúde não são só desgraças qualquer um de nós tiver um problema de saúde grave prefere recorrer ao Sistema Nacional de Saúde do que de facto ir para o público para o privado peço desculpa e portanto eu acho que podíamos começar talvez por lá está trabalhar em duas frentes diferentes que é por um lado esta comunicação e employer branding tornar atrativo o nosso esta empresa este Sistema Nacional de Saúde para todo o tipo de funções não só para profissionais de saúde mas por exemplo para gestores se as gestores estão bons no privado porque é que estes gestores não vêm também dinamizar aqui algumas áreas do setor público e lá está para todas as pessoas que trabalham na área administrativa nas áreas mais operacionais e por isso de um lado employer branding sem dúvida do outro então uma revisão muito profunda que sabemos que isto somos nós a falar porque envolve temas estruturais e quase que sistémicos desta realidade daquilo que são de facto remunerações planos de carreira benefícios associados mais abundância de profissionais da área de forma a que não estejam tão sobrecarregados e por isso diria que estas seriam assim as grandes duas frentes a trabalhar de forma a serem mais atrativos claro para profissionais essa área Pedro Olá Leandro aqui a resposta é muito simples há pouco falei da política da checklist acho que até podíamos começar por aí e enviar um índice de vários temas que até de forma pouco estruturada já poderia ser interessante e retirando daqui o componente de salários mas acho de facto que há muito 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 para fazer lá está o recrutamento a forma como fazemos o recrutamento a formação que conseguimos proporcionar e seguramente há coisas aqui que é possível fazer uma questão de foco de vontade e percebemos que de facto é o único caminho para garantir a sustentabilidade do modelo de benefícios das condições de trabalho do ambiente de trabalho que é uma coisa diferente de uma empresa mais só do tema do engagement do tema do employer branding para não irmos a temas da responsabilidade social e outras coisas que possam fazer com que as pessoas se sintam melhor na organização porque tem um ativo que é um ativo tremendo e que diria que não estou a ver outras organizações que possam ter esse ativo que é um pouco o que a Ana falou que é um tema muito falado mas que efetivamente eu sinto que no caso da saúde é efetivamente verdade o propósito fala muito melhor em muitas organizações tem a sua relevância mas diria que é relativa no vosso caso é de facto um ativo muitíssimo relevante até porque conjuga neste propósito o setor de atividade ou seja a saúde salvar vidas no caso do SNS contra o que é causa pública ou seja traz aqui um plus versus o trabalhar no hospital privado ok salvar vidas mas estamos a falar de outro tipo de lógica que para alguns segmentos populacionais poderá ser mais valorizada a causa a causa de um ter aqui portanto ingredientes que a partir até facilitariam que a introdução depois de outro tipo de 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 mecanismos tivesse ainda mais impacto porque a base é tremenda para poder trabalhar a partir daí tomar a muitas empresas é completamente diferente de trabalhar uma empresa de fábrica de pregos que pode ser muito interessante há uns gostam mais outros gostam menos mas nunca terá a mesma capacidade de mobilização dos seus colaboradores neste propósito de orgulho e de sentimento de missão e de pertença portanto a base é tremenda aliás eu diria que se não fosse essa base o que é as lacunas que existem do ponto de vista de gestão seria muito mais penalizante nós de facto trabalhamos muito pouco a minha visão crítica não é do SNS é do setor público igualmente não tem a ver nada especificamente com o setor da saúde é uma questão mais transversal aquilo que é o funcionamento do setor público nós trabalhamos bastante com grupos de saúde privada e sei que fazem ou procuram fazer e têm essa intenção e claramente investem mais nessas dimensões do que do que o SNS como vocês todos saberão também tem o seu espaço de melhoria mas diria que tem outra capacidade e tem no vindo a fazer e obviamente com impactos também diretamente naquilo que é a vida a vida do SNS portanto eu acho que até pedimos de facto começar com a política do setor público e olha vamos começar por aqui fazer aqui umas casinhas se fizéssemos de forma estruturada melhor ainda então é fantástico mas como eu costumo dizer em muitos trabalhos de consultoria identificamos 15 áreas de atuação vamos a duas ou três vamos a duas ou três e vamos procurar que estas duas ou três fazer qualquer coisa aconteça e a partir daí logo pensamos em avançar portanto digamos com planos megalómanos vamos fazer aqui algo demasiado ambicioso passa aquilo que é a nossa capacidade de facto fazer com que as coisas aconteçam é corremos a vista daquilo nunca descolado é começar um bocadinho para o teletronim que isso é feito sempre a long short começando por algum lado e tentando eu 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 ia só pegar aqui uma última coisa da minha parte e depois tenho aqui algumas questões implicadas pelo público para também os desafiar um era aquilo tive uma oportunidade de assistir a uma entidade que é privada que é do Statenich que é o meio clínico que teve uma apresentação e uma apresentação onde se tinha três áreas críticas para aquilo que era o que eles queriam que é serem os melhores a tratar as doenças mais difíceis esse é o propósito deles e os melhores a tratar as doenças mais complexas e mais grandes e o que eles dizem é que tem três diferentes qualidade clínica não se falo com qualidade investigação e educação ou formação dos seus profissionais isto é algo às vezes está um bocadinho é algo que no setor de política vamos ter um pouco e agora também já temos muito no setor privado cada vez mais investigação e desenvolvimento e dos profissionais no setor da saúde começa a ser muito evidente essa aposta mas de facto nós temos uma coisa muito importante no SNS que é caduística temos muitos casos para as pessoas poderem desenvolver esta sua atividade e poderem ser reconhecidos por serem colaboradores por terem capacidade de investigação por serem melhores a fazer a sua atividade e serem os melhores entre os melhores porque nós estamos a falar de pessoas altamente competitivas na sua maioria que passaram e eram naturalmente e eram naturalmente dos melhores dos seus curtos e das suas e das suas e ao longo do seu percurso académico foram sempre os melhores e para isso tem que ter algum tem que ter um mercado competitivo tem a ser porque é que uma componente competitiva que nós não podemos explorar e que devemos até se calhar fomentar de uma forma saudável de uma forma saudável que devemos esconder os pontos para poderem continuar a evoluir e isto é uma das coisas que a ser essa de alguma forma está alinhado com este propósito calhar precisamos de um realinhamento e de uma excelente comunicação disto e com as condições que as pessoas se sentirem bem suficientemente bem modernadas para poderem ter uma boa vida uma boa articulação para a vida total e profissional e também eu diria para não terem de trabalhar mais horas do que aquelas que são necessárias que é um dos grandes problemas que nós não podemos ter mas não é que são necessárias mas mais horas do que aquelas que estão previstas e isso também só quando o mercado tiver suficiente pessoas no mesmo é que também se vai conseguir equilibrar um bocadinho mais porque isto é um trabalho que como diziam há pouco tem algo a muito tempo que tem de ser feito que nós conseguimos lá chegar agora dirigindo aqui então para as perguntas que o público isto é apenas uma pequena à parte temos aqui uma pergunta que era como é que vocês e aqui agora entramos na nossa experiência de recrutamento e em concreto de saúde têm contribuído para a retenção e valorização de profissionais na área da saúde emigrados portanto competências é que mais valorizam em particular na experiência internacional destes profissionais portanto se têm tido esta experiência e se conseguem aqui abordar um bocadinho este tempo esta era a primeira pergunta eu não percebi emigrados que vêm de fora para cá tem um que tenho uma perspectiva de que é emigrados portanto que pessoas que vão para fora e que depois voltam voltam e que trazem uma experiência internacional e o que é que isso aporta sim sim não vamos lá ver isso também isso não é não é exclusivo do mercado da saúde aparece noutros setores também há uns tempos atrás isso era um bocadinho algo que estava com algo quase previncianismo ou seja pessoas que vinham de fora tem sempre algum fascínio mas não de facto o mercado cada vez mais percebe e valoriza porque hoje em dia já é uma quantidade bastante significativa há 10 15 anos a importância que é o ganhar mundo e vir com outro tipo de referências e experiências trazer esse valor para dentro das nossas organizações e porque o facto de ter tido uma experiência internacional não coloca só um rótulo ou um carimbo no CV e ok vai de fora é fantástico não é só isso é o que está por trás ou seja é a valorização do que é que está por trás da decisão daquela pessoa de ter ido para fora e o que é que isso apresentou só o tomar a decisão de ir para fora é revelador de alguns atributos que são francamente interessantes e valorizados pelas empresas sair da zona de conforto o tema de capacidade de adaptação do gosto por desafios mas obviamente se tiver corrido bem se tiver ido para fora e voltou para o passado três meses se calhar o tema da adaptação não correu assim tão bem e depois o que traz em termos de questões até de lidar com diferentes tipos de pessoas de diferentes tipos de culturas traz obviamente uma bagagem muito mais relevante mas muito o que está por trás da decisão de tomar esse tipo de decisões é algo que um recrutador valoriza e um empregador valoriza logo diretamente ou seja os atributos que estão associados a tal parte de sim claramente é algo que à partida gera logo algum interesse barra fascínio no mercado quer acrescentar alguma coisa relativamente a este não por acaso há pouco tempo tive um caso interessante que foi exatamente uma pessoa que em Portugal era enfermeira durante os anos enfim que já lá vão de uma crise muito complicada não só no nosso país como na Europa foi uma pessoa que foi decidiu de facto emigrar e desenvolver a sua carreira lá fora e foi interessante que esse mercado de trabalho que estava mais maturo mais maduro foi dando competências a esta pessoa para chegar a um cargo de gestão e há pouquíssimo tempo por motivos pessoais a pessoa queria regressar a Portugal e antes de vir obviamente começou-se andar ao mercado a perceber onde é que se podia enquadrar e a verdade é que arranjou um desafio muito interessante não exatamente a fazer o que fazia mas lá está também na área da saúde que já era a sua área de formação depois com competências de liderança adquiridas e pronto e é um desafio que segue de facto a correr bem e muito interessante e portanto concordo plenamente com o que o Pedro dizia de que o mercado obviamente percepciona bem na maioria dos casos esta ida para fora não é? estas competências que se ganham que se ganham lá fora e também a coragem de ir um bocadinho rumo ao desconhecido e depois voltar portanto acho que lá está não tendo se calhar um papel muito ativo no apoio à retorna ao retorno destes candidatos mas ainda assim sem dúvida que há histórias de sucesso obrigado eu tenho aqui mais algumas questões portanto elas estão extremamente participadas portanto o que é ótimo e uma delas tem a ver com a avaliação de desempenho aqui mas é a avaliação de desempenho no SMS que eu não tenho certeza que eu tenho completo conhecimento sobre uma coisa que se chama CIADAP que é o sistema integrado de avaliação de desempenho da administração pública e que é um sistema que é relativamente distante que permite-me fazer alguma definição de alguns objetivos de algumas metas mas que depois acaba ter uma rotina de cotas de limitação de cotas da evolução das pessoas todas as pessoas forem excelentes não são excelentes levantam no limite serão adequadas há aqui algumas questões que se colocam assim como para se forem inadequadas também é muito complicado explicar-se e é a forma como é que vai se acabar portanto aqui era se acreditam a pergunta é se acreditam que um sistema deste género eu já posso ter um bocado aqui algum viés mas vai contribuir para fixar colaboradores ou para os motivar a se autodesenvolverem e a desenvolverem eventualmente algum sentido para a pensa claro que isto depende um bocado dos objetivos que se finem mas se vocês têm alguma opinião relativamente a isto se já discutiram também este assunto no meu caso desculpe força força eu ia dizer que no meu caso é perigoso eu estar a comentar um sistema de avaliação de desempenho que não domino pronto isso é a primeira é a primeira coisa agora independentemente de tudo podemos falar do que é que é um bom sistema de avaliação de desempenho no todo que eu acho que acaba por ser transversal às diferentes empresas ou áreas de negócio e portanto tem que ser completamente transparente não é os objetivos têm que ser muito bem definidos normalmente no início de cada período pela pessoa e pela sua chefia não é ou seja o que é que são métricas o que é que temos que trabalhar e portanto a partir daí depois fazer pontos de situação com alguma regularidade ou seja não é deixar passar um ano ou um semestre até voltarmos a pegar naquilo e portanto como não há um follow up também não conseguimos perceber se estamos a caminhar no sentido a que nos propusemos ou se estamos só a navegar à deriva e eu diria que é de facto importante é isso é definir muito bem o que é que são os objetivos ir fazendo checkpoints à medida que vamos avançando no período seja ele semestral ou anual na minha opinião avaliações de desempenho feitas duas vezes ao ano seria o assim o indicado porque não deixamos passar tanto tempo e portanto sem dúvida que qualquer avaliação de desempenho deve contribuir para a progressão de uma pessoa na carreira agora se me disser até eu no público não sou promovida cada vez que tenho uma avaliação de desempenho isto seria impossível no privado exato no privado e nem não havia carreiras para tantas pessoas e com tanta frequência portanto acho que de facto as metas têm que estar muito bem definidas as carreiras muito bem definidas e a partir daí fazer então estes pontos de situação com alguma frequência e gerir muito bem as expectativas neste caso dos colaboradores Obrigado Olá bem eu aqui tenho uma opinião muito própria conheço se adapto diria que aqui não gosto não acho que seja o modelo adequado mas no privado também há como é daqueles temas que também está muito mal trabalhado mesmo em empresas e dar aqui três ou quatro nomes de empresas de referência e com o modelo de avaliação de desempenho também muitas dúvidas eu sou muito contra modelos de avaliação de desempenho com classificações porque para mim uma avaliação de desempenho serve fundamentalmente para mudar comportamentos para mim avaliar desempenho é poder dar feedback às pessoas sobre o que é que vai bem o que é que vai menos bem na forma como executamos as coisas e começa por pensar antes é o que é que significa trabalhar bem nesta organização porque numa determinada organização trabalhar bem é ser tecnicamente exímio é ter resultados ou seja noutra pode ser ser altamente colaborativo ser altamente empático ter iniciativa o que é que significa naquela organização e naquela organização podem haver diferenças dependendo das áreas por isso perceber fazer esse trabalho o que é que significa trabalhar bem nesta organização essa é a base e que muitas vezes não é feita vamos lá estar com o sistema de classificações ter bem menos bem única e exclusivamente para efeitos de carreiras pode ser uma peça para temas de carreiras mas há de haver aqui outras espécies até porque as carreiras têm as suas limitações mas lá está como é que o Ana diz vai ter uma avaliação top que suba ou que assume maiores responsabilidades dependendo de todos outros aspectos da dinâmica organizacional pois a avaliação tem que ser com base nisso o que é que é esperado de mim eu não posso ser apesar do final do ano ao Pedro do ponto de vista de inovação não vi durante o ano nada de ideias que tenham saído da tua cabeça ninguém disse que isso era o que era o que era esperado de mim o que eu sabia que era esperar de mim mandavam-me fazer uma coisa e aquilo saia certinho, direitinho sem erros pensava que estava indicado não se nós esperamos vir nesta organização toda a gente terá que tenha iniciativa e ir para a atividade para sugerir ideias tudo isto para crescer nós temos que ser inovadores fantástico se é essa a cultura da organização então já sei do próximo ano vão ver como é vão aparecer aqui com ideias mas muitas vezes mas parte disso que é definir que tipo de comportamentos é que nós queremos quem trabalha nesta organização ou nesta área pode haver diferenças deve ter e eu até prefiro muitas vezes isto mais ou menos às vezes a brincar porque muitas vezes uma conversa informal sem preenchimento de formulários do que um preenchimento de um formulário sem acontecer a tal conversa porque no final do dia o que nos faz mudar é termos alguém a dizer-nos isto ao Pedro durante o ano nem uma ideia nem uma ideia eu vi relativamente aqui à forma como nós fazemos as coisas agora 0 a 10 se apareceu lá um 7 ou um 8 isso não me faz mudar nada não me faz mudar nada daquilo que é o meu comportamento portanto tenho uma visão muito crítica sobre os temas da avaliação e desempenho uma área em que trabalhamos bastante acho que o mercado globalmente trabalha mal este tema portanto e aí o setor público e privado aí já diria que a coisa já não veja-se grandes grandes interesses com algumas honrosas honrosas exceções mas para mim a avaliação e desempenho é isso pois obviamente há o tema dos objetivos também eu tenho uma opinião que os objetivos devem ser até determinado nível da organização dependendo do nível de responsabilidade porque não deve-se porque estar a ter objetivos pessoa a pessoa torna os modelos de tal complexidade depois não conseguimos garantir algo que é absolutamente essencial que é a equidade podemos dizer sim senhor todas as pessoas têm objetivos mas tenho o meu objetivo que é uma coisa porque é difícil fazer isto é fácil de atingir o meu colega do lado ou de outra área decidiu o meu objetivo e depois de repente temos resultados diferentes e está tudo estragado portanto é melhor se não conseguimos garantir a equidade e a qualidade do trabalho numa empresa de mil pessoas vamos fazer ao nível dos diretores ao nível dos responsáveis da área até hoje em dia e para baixo aplica-se no fundo a solidariedade ou seja somos todos solidários naquilo que é o comprimento do órgão de desobedição que é um valor também tremendamente interessante mas pronto sobre a avaliação de desempenho havia muito para falar acho que de facto é um tema que está muito mal trabalhado nas organizações do ponto de vista transversal e para mim a avaliação de desempenho é tudo o que posso fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos de alguma forma alinhados com as estratégias da organização obviamente e de colocar aqui só estamos mesmo a terminar aliás gostaríamos de falar de uma hora chegámos de uma hora em época isto está de uma nova conversa e tenho aqui uma pergunta que era e esta aqui é a Tampimenta como é que percebe a união envolvida política local nas instituições de saúde ou seja se tem uma influência positiva ou negativa em matéria de recrutamento de seleção de colaboradores ou se poderá não estar não ser uma questão psicológica o envolvimento político local eu explico relativamente a muitos alguns alguns compreendimentos a alguma seleção de conceitos de administração existe alguma influência do poder político para para que haja eventualmente uma relação entre as partes porque a CNS acaba como responde às necessidades da população muitas vezes considera-se que as pessoas que melhor conhecem as necessidades são as senhoras autarcas e então há ali alguma influência do ponto de vista do ponto de vista da definição de alguns dos elementos do conselho de administração é por tradição que às vezes acontece é sempre não é em todos os locais mas acontece e às vezes isto também tem alguma influência naquilo que é o recrutamento ou poderá ter alguma influência no recrutamento dos profissionais nomeadamente por proximidade que tem que ser aos locais relativamente próximos de onde as instituições estão portanto havendo esta esta leitura que às vezes é abordada se isto aqui esta proximidade esta relação esta criação de ligações de rede poderá ser positiva olha isso é que digo terá tempo de ter que ir até o livro mas eu acho que a resposta na associação portuguesa de administradores hospitalares certo? Sim como? Não, não consegui nada a administração portuguesa de administradores hospitalares é aqui a nossa audiência eu tenho uma opinião muito eu acho que está na responsabilidade dos administradores hospitalares as escolhas que são critérios de seleção e que se acharem que uma competência crítica ou um traço aquilo que é o tratamento de profissionais pode ter a ver com esses temas de proximidade ou cabe aos administradores hospitalares não vejo aqui a relevância de envolvimento de outros stakeholders parece que cabe dentro da esfera da função ou seja no fundo a gestão deve ser feita por quem tem a competência formada entre as organizações no fundo o recrutamento com base em requisitos e uma definição clara é proceder um administrador mandatado para isso e para outras questões quer acrescentar alguma coisa ou não concordo não concordo com o Pedro estava a dizer que de facto tem que ser os próprios administradores a decidir o que é que faz mais sentido dentro daquilo que é a sua capacidade não é capacidade mas a autonomia para tomar determinadas decisões mas concordo com o Leandro que é um tema bastante polémico e muito complexo para se discutir é apenas um minuto do final e é um tema que cada vez mais e nós não há parte do mundo que deve haver um distanciamento portanto isto vai um bocadinho da cor daquilo que tem sido a presa da associação de presa dos articulados deve haver um distanciamento de tudo que é a decisão de gestão e das necessidades de gestão daquilo que é a decisão política e portanto de alguma forma a nossa posição é essa portanto para nós é relativamente fácil a sua ideia pelo que eu percebi também um bocadinho vocês que recrutam e que têm direito como é que o vive depois teríamos aqui uma última mas que vai um bocadinho também em ponto ao que eu diria para o Pedro que era como o SNS dado o SNS ser um ativo tremendo como referiu quais as estratégias para recrutar o talento do SNS isto vai me ter também daquilo que nós fomos conversando e também daquilo que nós investimos em carreiras e isso vocês abordaram bem é necessário haver uma carreira mas de alguma forma uma expectativa que as pessoas possam gerar e depois trabalhar todas as outras componentes todas as outras componentes nem que seja a tal checklist que nós tínhamos e a marca e a trabalhada e tal sentido de missão de pertença de propósito que as pessoas têm é esta esta pergunta que não sei se querem acrescentar mais alguma coisa é relativamente a isso isso de facto é aliás tem um ativo tremendo eu diria que é um ativo mesmo perante tudo o que vamos percepcionando acredito que muitos jovens têm seguramente interesse fascínio em trabalhar no SNS se calhar muitos dizem fantástico mas e é esse mas que temos que trabalhar muito com os temas de comunicação valorizar aquilo que ok há coisas menos boas há coisas para resolver mas temos coisas fantásticas e muitos seguramente agarrar-se a essas coisas fantásticas mas como o próprio William disse várias vezes temos que ir comunicar e se calhar comunicar vai ter várias ações é uma estratégia do Employer Brand que tem de facto de ser implementada agora acabará por se esvaziar-se de facto depois não trabalharmos as outras dimensões e não formos melhorando aquele trabalho de remuneratória de carreiras de condições de trabalho de benefícios eu acho que existe seguramente aqui um capital de atração bastante relevante mas se continuarmos só ou seja se ficarmos só pela comunicação para passar a ideia do propósito sim vamos conseguir continuar a atrair mas vamos continuar a ter os mesmos problemas de retenção pois ao fim de algum tempo se não fizermos mais nada nas outras dimensões continuaremos a ter as dores e a sangria e o potencial de saída é enorme portanto há de chegar um dia que a nossa capacidade de atração já não compensa aquilo que são as perdas que temos do ponto de vista da retenção portanto acho que sim do ponto de vista de uma estratégia do employer branco valorizar aquilo que apesar de tudo temos que é fantástico o tema do propósito o tema dos muitos e magníficos exemplos de trabalho extraordinário que é feito e de visibilidade e de premiação e de reconhecimento e passar isso para o mercado de emprego está bem ir endereçando e ir endereçando aqueles temas mais raros uns mais raros e outros menos raros que já percebemos todos que penalizam bastante depois a capacidade de retenção Obrigado Pedro obrigado Ana não sei se querem deixar algumas palavras primeiro de alguma mensagem se não quiserem beijo agradecer imenso o convite espero que tenha sido uma conversa tenha sido útil para quem nos ouviu gostei bastante de estar aqui à conversa convosco e se tiver ficado aqui uma ou outra mensagem teria que valer a pena muito obrigado para nós foi enorme gosto esse assunto foi muito importante e quero agradecer a muitos a minha Ana por terem partilhado aqui o que é dessa experiência e um texto que às vezes está na saúde não tanto na saúde pública que é uma que nós estamos aqui mas também partilharem com a luz que nós podemos trazer e agora de alguma forma também temos que ter alguma peritividade para conseguir trazê-la e adaptá-la sendo que também nos investaram a identificar muitos daqueles são os problemas que necessitam de ser trabalhados intervencionados e que esperamos também que de alguma forma se possa extrair daqui mais um aporte para tentar resolver os problemas mas mais alguma informação para que os decisores possam também mudar como alterar comportamentos e eventualmente políticas que permitam responder melhor àqueles que são as necessidades de dados profissionais para outras pessoas e que depois se vão traduzir também numa medida para aqueles que são a qualquer resposta aos nossos patentes e portanto só me peço a agradecer mais uma vez dar determinada esta nossa sessão foi uma bela conversa à qual eu agradeço também Obrigada 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 Obrigada